O que é isso, tio? O que é isso? Que carro, mano, hein, já? Vi que o senhor tava lá em cima, vim ver. Lá em cima? Lá em cima da casa, lá. Ah, eu tô arrumando. O abacate tá mole, já? O abacate mole, já. Aí, beleza. Muito bom. O senhor fez os caibos já também, hein? Tô fazendo. É. Tá um pouquinho esperto. Mas tão todo mundo falando que a casinha tá ficando bonita. Tem que ficar, né? É. Tá ficando um capricho só. Tem que ficar, mas tá. Tá dando mão de obra. Mão de obra. Tá dando muita mão de obra. Tá dando mão de obra. Vai ter que cortar com a motosserra, que não tem outro jeito. Hum, vai ter que cortar. Cortar com a motosserra é muito grosso. Você já cortou alguns paus também, pra fazer os barrotes? Eu já comecei, já tenho os paus hoje, sábado. Olha. Ó, esses aqui são os barrotes, ó. Por isso que ele fez os... As coisinhas, ó. As rodinhas, as rodinhas. Como é que chama essa madeira que o senhor trouxe? O senhor sabe o nome? O senhor não sabe o nome das madeiras? Isso aí é... Dessas madeiras aí? Isso aí é gargantã. Só esse também é gargantã. Gargantã. Antigamente usava esse pra fazer as casinhas de barro, ou não? Ah, esse é um pau mais duro, né? Ah, tem que ser uma madeira mais dura. Então usava até com... Colocava na inchada com esse pau. Ah, inchada. Pra fazer a inchada, colocava esse pau, que durava mais, né? Só tem um aqui, esse aqui não é gargantã. Não é gargantã. Esse é. Esse aqui, ó. Gargantã é cheio de nozinhos. Ah, ele é cheio de nozinhos. Mostra aqui, perto. Ele é cheio de nozinhos. Ah, ele tem essas... Essas corvinhas, ó. A folha dele é igual a folha do... O ingá. Aquele ingá que é da gente comer. Ah, o ingá que a gente come. Mas você vai pôr alguns bambus também no meio? Vou. Cada vando desse aí do pau é um bambu. Ah, tá. Aqui eu vou pôr janela, né? Ah, tá. Então você vai tirar. Aqui tem que pôr janela. Aqui tem que pôr uma janela. Ah, você vai pôr uma janela. Fica bonito, tem que pôr outra aqui. Aham. É, duas janelas pro lado de lá. Quanto mais tiver janela, melhor é. É? Eu acho. Eu acho. Fica mais claro, né? E a energia também ficando clara. É. Achei que o senhor tava lá, lá perto de casa hoje. Fazendo o que lá? Lá, bichando com a madeira lá. Ah, não. Eu tenho que trabalhar na casa. Tem que quebrar os milhos, né? Tem que quebrar os milhos pra vender pra mim, porque eu tô precisando. É, tem mais gente querendo milho. Não é só eu? Não é só senhorita, não. Nossa. Então tô... Tô tão louco. Tô na concorrência, então, Gil? Concorrência enorme. Concorrência triste. Oh, meu Deus. A concorrência é que mata os... O homem da roça, os pobres da roça. É? Oh, então nós estamos perdidos. Nós estamos... Fritos. Nós estamos fritos. Fritos, fritos, fritos. Aí é, tio. Tá vendo que o pau ajuda assim? Hum, cuidado, velho. Tem muita gente lá que falou, não sabe como é que esses meninos arteiros fazem tanta arte. Meu Deus. Seu Miguel, tio Silvestre. O Miguel, coitado dele. O Miguel tá perdendo pra mim. Tá perdendo pro senhor? O senhor tá ganhando do pai? Ele tem que esticar mesmo, tio? Oh, mas que... Muamba! Que marmoteza que fez aí. Fez muamba. O que aconteceu? Não pode encostar naquele pau ali? Não, aí tem que ficar lá embaixo. Então pega aqui, ó. Pode puxar ali? Pode pegar? Pode. Pode empurrar? Pra não falar que eu não ajudei. Pra não falar que você não deu uma mão. Não deu uma mão. Pra não falar que eu não ajudei, tio, né, pessoal? Ah, o tio gosta das coisas nos mínimos detalhes. O tio é mais caprichoso que o seu Miguel. Né? Vai falar pro seu Miguel. O seu Miguel fica bravo, né? Ele não gosta da verdade. Ele não gosta da verdade. E aí o tio, o que dá pra ele fazer aqui na casinha? Ele vai fazendo, ó. Pra você ver. O pai colocou bambu. Fez as coisas lá. O Chico filmou. Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo e colocar de novo no canal. Pra vocês verem. Né? A casinha de barro. Mas, ó. O capricho do seu Silvestre não tem pra igual. Ah! E falar nisso. Quando for barriar, já tem gente que quer vir ajudar. Tem muita gente. Tem as primas. A tia Rosa. A Rose. A Maria. O Ia. O Ia. A madrinha o Ia, que é vinha. Madrinha Terezinha. Todo mundo quer vir ajudar o senhor a barriar. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer. O senhor vai deixar nós ir? Vai ver um barro mole pra lombuzar todo mundo, né? É. As primas querem vir ajudar o senhor. Os nossos parentes aí. Suja e suja mesmo. É. O senhor não pode esquecer, hein? Não é no judio do meu machimango, não, hein? Ai, meu Deus. Já tá cobrando? Aí, gente. Ó. Pra quem não conhece machimango, mais uma vez eu vou mostrar. Eu vou fazer um chute. Ó. Você que tá vindo pela primeira vez, ó. Dona Lazinha faz até xarope com essa florzinha dela. Com as pontinhas dela. Faz o xarope pra tosse. Tá lá no canal também. Ó. Esse aqui é o machimango. O Macaé, Santos Filhos. Tem outros nomes aí que vocês conhecem aí. Mas é muito linda essa planta. Amarga. Por isso que ela corta a gordura. E é bom pra gente fazer um maceramento, né? Pra gente colocar também quando a gente machuca. Dor muscular, dor nos ossos, né? Faz articulação. Travendo esse bardonte aqui, aí que eu vou. Você vai saber aonde vai alinhar. Aí eu vou, onde eu vou pôr os cabos do sul, os cabos. Ah. Agora tá balançando. Vai ficar mais curto? Vai dar certo? Agora eu vou subir aqui em riba, né? Ai, Jesus amado. Aí que eu tenho medo quando o senhor fala assim que vai. Aí que é o problema. Vai subir. 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 Ó você vê que medo que dá, gente. Isso é até uma aflição, né, gente? A gente vê esse menino fazendo arte. Se você agarrar e encher Paulo, eu vou trocar o filho aqui. Ai ai ai. O povo tá partido. Tá? Tá, mas ele... Tem que começar a contar histórias, não quiser obedecer as minhas ordens. Ah. O que você vai fazer com ele? Vou tirar ele. Ah, tá. Tá bom. Aqui dá pra pôr os caibos quadrados. Vai pôr os caibos quadrados. Às vezes não dá pra vocês ouvir, gente. É na beira do estrado, muito barulho. O tio tá falando baixinho também. Fala alto, mano. Fala. Tá economizando as energias. Eu tô economizando. Essa coisa tá feia. Ai, senhor. Tá economizando até avós. Até avós. Tem que economizar. Ah, mas pra brigar comigo, o senhor não economiza, né? Ah. Ontem eu comi uma vaca atolada. O senhor foi comer carne de vaca no vizinho? No vizinho. Vizinho comi aqui. Ah, o senhor comeu aqui? Vizinho. Achei que tinha na casa dos primos aí. Vizinho come carne de vaca atolada, né? Hum. Só o senhor mesmo que é rico. Riqueiro. Bora. ó... O que o senhor precisa ver? Eu sei que vai na cidade comprar prédio pra pregar essas coisas aqui. Que dia que o senhor vai? Ah, não sei. Leva eu. O senhor chafou hoje, leva eu. Tô precisando ir. Tô precisando comprar as coisas. ó, esse aqui é o picão vou mostrar pra vocês aqui tem o cordão de frade que também tem remédio também pra dor no corpo tem a erva de São João tomei um chazinho com a erva de São João que a Arina fez lá com mais plantas, nossa, dormi a noite inteira foi muito bom e aí o tio tá aqui até ele falou assim que não limpou aqui pra mim pegar as plantas, né tio? o tio não capinou mais perto aqui pra plantar as plantas e aqui? aí aqui ainda tem fava tem abóbora, por isso que o tio não capinou ainda ela tá fazendo barulhinho aí ai, ai, ai derrubava ainda aí nossa senhora ó, tá ficando muito bonito a gente fala madeiramento, né? né tio? tá ficando muito bonito o madeiramento o madeiramento geográfico ai tio olha lá, o tio tá usando a máquina de antigamente o que que era uma das coisas mais chiques de hoje, né? motosserra e o tio ali anda aqui no telhado aqui igual a criança não dá pra você ver fazendo arte esse menino deixa o seu comentário aí se você tá gostando dos nossos vídeos gostando de ver o tio Silvestre fazendo a casinha a necessidade é ouvir os homens a trabalhar ah hum tá falando muito chique hoje hahaha vocês vão, se vocês vão querer ver mais vídeos do tio aqui mexendo com as plantas mexendo com as casinha tá vendo que tem um corretto? tem até, é a bengalinha hahaha tem até uma bengalinha ó isso aqui não é bengalinha isso aqui é um bengalão é dá mais uma segurança, né tio? mas o povo tá pedindo pro senhor andar com coisa de segurança mesmo com cinto, aquelas coisas, tudo não sinto não sinto muito sinto muito ó, gente sinto é só sinto muito ali na base, ó você vê os paus, ó é só nesse aqui que deu problema ó o que que deu problema esse pau? esse aqui ficou longe da linha ah, ficou longe mesmo o outro também ficou, ó não ficou? aquele também ficou? esse lado aqui? é não, né ah, esse lado não é só esse aqui mesmo a cidade tá até levantando a linha mas aí como é que você vai fazer? você vai emendar um pau aqui? como é que você vai fazer? você vai pôr um caibre ali? aí é só pôr caixa, né? é ou se não só é isso aí se não só chega alguma coisa se quiser pôr caixa tá ficando bonita a casinha, né? então, depois do madeiramento aqui do telhado aí começa o barriado se Deus quiser a gente vai poder gravar aqui, né? o tio no trabalho dele aqui hoje o dia tá bonito céu azul dá pra gente poder lavar roupa o pensador tá ali pensando então, aí pessoal obrigado pelo carinho esse caibre aqui também tá esse caibre aqui é grosso ah, ele tá diferente ele tá mais grosso deixa eu tirar ele aqui pra ver olha o que é isso ah tem que arrumar a peça pra acabar de chegar lá aham aqui ficou parado nossa, onde é que deu? ó, burro muito grande olha tudo que deu aqui, ó ah muito alto mas isso não é problema é solução o senhor vai fazer todas as ripas de bambu que o senhor falou já tá guardado lá na água, né? que o senhor tirou agora esse mês é um mês bom pra tirar bambu se for, não cabe sem cortar a ponta dele aqui ah sem cortar a ponta pra deixar pra ver, né? ele já melhora porque o carbo aqui o carbo aqui tá tá fininho a ponta dele pra forgar você vai ter que trocar, então? esse cara eu não vou trocar ele não só o jeito que tá aqui virado eu virei ele agora ah, o senhor virou ele tá já, ó já baixou, ó tá aqui é um cara de pobre mas esse estrigão aqui eu não tô satisfeito com ele eu nem tô contente do tio aqui não é do tio aqui não é tudo pau roliço, né? ó, você vê tem cargos também que ele fez alguns ele já tinha aqui o senhor Miguel é todo roliço os cargos é todo roliço, ó mas tá bonito, pessoal então, obrigado a todo mundo aí valeu pelo carinho continue aí curtindo dando seu joinha isso é muito importante pro YouTube entender e aí, valeu pelo carinho de vocês que vocês tenham uma boa semana Deus abençoe todos vocês aí tchau, tchau até o próximo vídeo agora eu vi aqui uma coisa abaixar mais abaixar mais esse ganchinho vai dar uma melhorada abaixar aqui levanta lá abaixando aqui levanta lá cada vez que abaixa aqui levanta um pouco lá e aí e aí e aí e aí e aí